Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu estou super diferente, né? Estou de óculos, estou de óculos novo, tá? Então, meus amores, hoje eu estou aqui com vocês no ateliê da Dreamers, porque vamos confeccionar uma linda necessaire. E aí, gostou? Essa aqui é a nossa mariquinha, gente, eu ia falar G, ó, e falei G, né? Gente, essa é a nossa mariquinha, e se você quiser confeccionar uma mariquinha como essa, você vai prestar atenção no passo a passo do vídeo, porque eu vou ensinar você a elaborar todo o molde para confeccionar essa mariquinha. Ela não estará, o molde não estará disponível lá no meu blog, que está aqui o endereço, mas não estará disponível, só vai estar disponível o vídeo. Então, meus amores, para confeccionar mariquinha, a nossa mariquinha, você vai assistir o vídeo e vai aprender. E você também vai saber algumas dicas para dar o seu toquezinho especial na necessaire. E se você quiser batizar a sua, você me conta, você batiza o nome, né? Dá um nome para a sua necessaire. E se você quiser usar o nome de mariquinha, será uma honra para mim também, ok? Então, você não deixe de me avisar aqui na caixa de comentários do vídeo, ou então em qualquer uma das minhas redes sociais. Gente, eu estou usando aqui o zíper muito maravilhoso, que eu recebi e estou em parceria com essa loja daqui dos Estados Unidos, a Zip Iper. E eu vou deixar o link para vocês aqui na caixinha, no vídeo. Eu vou deixar também o link dessa loja, que eu compro o zíper, que agora estamos em parceria, embaixo do vídeo. Você clicou, entrou. Não tem erro. Clicou, entrou, ok? Então, meus amores, hoje vamos aprender a colocar aqui o plástico no nosso forro. O plástico é daquele que transfere para o tecido, né? Chique, uma coisa dessas, super chique, ok? Então, meus amores, vocês vão acompanhar e vão saber como confeccionei essa necessaire. Agora, deixa eu mostrar para você algum dos zíper que eu recebi da loja e eu vou mostrar o quanto são maravilhosos. Ops, meus cachorrinhos ali. Olha que esse aqui, que lindo. Eu recebi várias cores, ó. O pink, laranja, vermelho, que é o que estamos usando hoje. Recebi esse aqui, muito maravilhoso. E eu recebi um aqui, que ele é todo colorido. Olha aqui que maravilha. Todo, todo, todo colorido. Gente, olha o pote de zíper que eu tenho. Todo pra mim. Aliás, pra vocês, porque eu vou confeccionar muitas necessaires, vou voltar aqui com vários vídeos mostrando o que vamos confeccionar além da nossa mariquinha. Esse será o primeiro vídeo, ok? Eu quero agradecer demais a parceria que estamos fazendo aqui com a Zip It. Zip It. Eu acho que é assim. E se Deus quiser, faremos novas parcerias e quem vai ganhar é você que está aí do outro lado, que está me acompanhando, ok, meus amores? Então, gente, vamos lá e vamos deixar de blá, blá, blá e de lato, lato, que os cachorrinhos estão latindo e vamos começar a confeccionar a nossa mariquinha. Eu vou mostrar a vocês o molde que vamos precisar. Eu tenho aqui, ó, um retângulo. Ele tem aqui de comprimento 8,5 de polegada, que serão 21 centímetro. E aqui de altura são 6,5 de polegada, que serão 16,5 de centímetro. Esse é o molde que eu tenho para fazer a necessaire da nossa mariquinha. Eu fiz a mão livre, a franja, certo? Aí eu desenhei no caderno. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu fiz assim. Eu desenhei a bonequinha, a necessaire boneca, no caderno. Aqui é a franja. Coloquei o papel vegetal por cima e peguei a medida, certo? Então, você deve fazer a sua franja para personalizar ainda mais a sua necessaire. Hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência, que é, olha, aí eu tenho aqui, esse tecido que eu escolhi que será vermelho com as bolinhas pretas. E eu vou dividir com vocês essa experiência que é transferir o plástico para esse tecido. São duas partes. Eu estou tirando aqui o plástico, certo? Eu vou colocar aqui no tecido que será a parte do forno da minha necessaire. Ele ainda não vai grudar aqui no tecido. Deixa eu colocar aqui mais à frente. Eu vou usar esse papel aqui em cima e vou passar o ferro aqui. Ele não muito quente, o ferro. O ferro vai tá morno. E eu vou... Cinco, seis, sete, oito. Serão oito segundos, gente. Para que esse plástico, ele seja transferido aqui para o meu tecido que será o forno. Para garantir que ele realmente será transferido, eu vou fazer esse processo novamente com mais um... Quatro segundos. Pouca coisa. Um... Dois... Três... Quatro. E eu vou ter cuidado de não passar o ferro quente aqui no plástico, ó. Aí aqui eu tiro a película branca, esse papel, até aqui, ó. No meu... O plástico transferido para o meu forno. Deixo aqui do lado, vou deixar esfriar um pouco e vou fazer esse processo que será o outro lado do meu forno. Agora faremos o seguinte. O nosso plástico vai ficar aqui descansando um pouquinho o forno e vamos começar a confeccionar a nossa necessaire. Eu tenho aqui, ó, o que será o meu tecido principal. Eu escolhi fazer a minha mariquinha, ela bem moreninha. Certo? Então, estou escolhendo aqui esse tecido, um marronzinho mais fechado. Aqui eu já tenho a minha franja recortada, então eu vou posicionar bem aqui. Vou alfinetar. E vou passar a costura nessa borda, somente aqui embaixo, na borda da franja da nossa mariquinha. Gente, eu batizei a minha necessaire como mariquinha. E vocês, como é que vão chamar a necessaire de vocês? costurei aqui a franja da minha mariquinha. Se vocês quiserem batizar a necessaire de vocês com o nome mariquinha, para mim será uma honra. Aí o que eu vou fazer agora? Agora vamos posicionar todos os tecidos primeiros, primeiro um lado. Ó, vou colocar o zíper. Meus amores, esse zíper eu ganhei, eu entrei em uma parceria com a Zip It daqui dos Estados Unidos. Desde da época que eu comecei a costurar, que eu compro zíper com eles. Então, conversamos e entrei nessa parceria. Vou deixar aqui o link para vocês, ó, o nome da loja. E abaixo do vídeo vai ficar o link. Clicou, entrou. Ok? Super fácil, entende? Então, vamos lá posicionar. Eu tenho, ó, aqui, essa parte, eu vou deixar nesse lado aqui, que é o meu lado da direita. E vou alfinetar aqui embaixo. Aí agora eu venho aqui, ó, com o meu forro, que vai ficar de frente para minha bonequinha. desse jeito aqui, certo? Aí vocês já sabem que eu costumo fazer isso, ó. Tirei o alfinete daqui de baixo e vou alfinetar aqui em cima. Eu gosto de fazer isso porque eu tenho a sensação, que eu tenho a garantia que cada produto vai estar no seu lugar. Eu não gosto de juntar tudo e depois é que eu alfinete. Não, eu vou alfinetando um a um. Mas, claro, que cada artesã, cada costureira, cada linda que tá aí assistindo o vídeo comigo, tem o seu jeito de fazer. Ó, coloca aqui o meu acolchoadinho. Eu recebi muitas perguntas assim, Gê, como é que eu compro o acolchoadinho? Amiga, você vai na loja, bate o olho no acolchoadinho que você gostou, que eu costumo fazer assim, nem grosso demais e nem fino demais. Veja se é uma coisa assim, ó, gostosa pra você pegar, veja se é uma coisa gostosa para a sua cliente pegar e veja também se é, se isso aqui, esse acolchoadinho irá ajudar a proteger o produto que a sua cliente, a sua amiga vai colocar dentro da necessaire. Então, a minha dica para comprar o acolchoadinho, o acolchoadozinho é essa, você pegar, sentir o acolchoadinho e escolher o que é melhor pra você. Ó, aí eu tirei o clipe aqui atrás, coloco aqui novamente em cima. Procuro o clipe aqui atrás. O clipe não, né, gente? Isso aqui é um alfinete. Ó. E coloco aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o pé da máquina, que é para zíper. Eu troco aqui e vou passar uma costura aqui. Bem rapidinho essa costura. Então, você entendeu como será o nosso sanduíche, né, como eu organizei aqui. Eu tenho a frente da minha necessaire, aí eu coloco o forro, que já está plastificado, e coloco a minha manta acrílica. Coloquei o zíper, né, entre, ó, o zíper vai ficar aqui na, na frente do rosto da minha bonequinha. Aí passei a costura aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui. Aliás, gente, ó, peraí, vamos fazendo as coisas com calma. Eu tenho que tirar toda essa sobrinha, entendeu? Com essa minha tesourinha, que é super bacana, que eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo, aonde vocês também poderão comprar essa tesoura para tirar a bordinha do seu, da sua manta acrílica. Essa aqui. Aí, agora o que eu faço? Eu venho aqui, hein. Agora, aqui será o seguinte, eu não posso passar o ferro aqui no feltro. E eu também não poderei passar o ferro aqui no plástico. Então, ó, com muito cuidado eu vou puxando aqui um pouquinho, e vou alfinetar aqui para passar uma costura. Fiz de um lado, puxo aqui, ó, bastante para arrumar, e vou fazer do outro lado também, colocar o alfinete aqui do outro lado. Agora, com o ponto bem aberto, bem aberto mesmo, porque aqui está uma parte com plástico, e está uma parte um pouco grossa, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto da máquina bem largo, bem aberto, e vou passar aqui, ó. Tá vendo que eu deixei um ponto aqui, ó, bem larguinho, que eu acho que fica super arrumado, né, na parte do zíper. Então, aqui, ó, vou cortar a sobrinha, gente. Tá vendo aqui que está sobrando? Vou cortar. Vou cortar. E agora eu vou posicionar as camadas para o outro lado. Aqui é a frente da minha bonequinha, da minha necessaire, da nossa mariquinha, né, gente, que ela é minha, então com certeza ela também será a sua. Aqui será o outro lado. Gente, por que você não vai usar o feltro nessa cor marrom do outro lado, já que é a cabeça? Eu preferi usar a cor da pele, que eu escolhi aqui a mariquinha. Eu só vou fazer a bonequinha na frente, atrás não vai ter nada, vai ficar limpinha. Então, se você prefere fazer esse lado na cor do cabelo, com o tecido ou com o feltro, você pode fazer isso. Eu vou fazer assim, da cor da pele. Então, o tecidozinho marronzinho, um pouquinho mais fechado, eu encontro aqui, coloco ele de frente, com a frente da minha necessaire. Então, o tecidozinho marronzinho, um pouquinho mais fechado, eu vou fazer assim, da minha necessaire. Agora, meus amores, vocês lembram que no vídeo da tutorial do Pequeno Príncipe, eu fiz o ponto, ele assim, todo caseado em volta da necessaire. Hoje, vamos fechar a nossa necessaire de uma outra forma, que será o seguinte, ó, eu pego aqui essa parte, vou abrir o meu zíper até o meio, aqui assim, aí eu junto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar 4 polegadas, 1, 2, 3, aliás, eu estou contando 3 polegadas, 1, 2, 3, marco aqui. E aqui eu vou contar 3 polegadas também, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marco aqui mais ou menos. Eu vou deixar uma abertura, ó, vou começar a costurar aqui, aqui assim, aí venham, 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 e vou costurar aqui, até aqui, deixa eu tentar, então, ó, eu já costurei, tudo em volta, agora aqui com a tesourinha pequenininha, eu vou tirar toda a borda dessa manta acrílica. Gente, eu desvirei aqui a minha nécessaire, ó, aqui no fundo ainda tá aberturazinha, que eu vou fechar na máquina, mas antes eu vou fazer com vocês os olhinhos e a boca da minha bonequinha. Então, olha, eu, aqui com a ajuda do pincel, que ainda tá aberto dentro, eu vou abrir bastante aqui nas pontinhas. Então, vamos fazer o seguinte, bem aqui na lateral, eu vou medir dois dos meus dedos, deixa eu ver aqui, aqui, são 3 centímetros, eu vou posicionar aqui bem, e vou fazer um pontinho aqui, com a caneta mesmo. Aí eu meço, depois do pontinho, dois dedinhos, aí faço outro pontinho. Aqui é a mesma coisa. Ó, eu tô prestando atenção aqui na altura, eu tô, tenho uma medida aqui na altura. Então, faço aqui, dois pontinhos, um, dois dedinhos, um pontinho, venho aqui novamente e faço outro pontinho. Desse pontinho pra cá, eu vou fazer um olhinho, e desse outro ponto pra cá, eu vou fazer o outro olho, com a ajuda da caneta. Que será aquela meia lua. E vou alinhavar aqui com a linha preta, quatro linhas. Eu vou colocar quatro linhas na agulha e vou passar aqui, contornando esse riscadinho que eu fiz. Aí aqui, ó, olho o meio da minha, de onde será a minha necessaire, eu tenho 19 centímetros, o meio será 9,5. Aí aqui, ó, vou medir novamente, dois dedinhos, que são os 3 centímetros. Boto aqui, de cada lado, e vou fazer a boquinha da minha bonequinha. E aí Eu já alinhavei aqui, ó, o olhinho, a boquinha e agora eu vou fazer um laço grande para colocar aqui na nossa mariquinha. E agora eu vou posicionar aqui na nossa mariquinha. Eu vou, hoje eu vou usar a cola quente. Meus amores, esse é o resultado final. E aí, vocês gostaram? É a nossa mariquinha. E aí, vocês gostaram da confecção da nossa mariquinha? Super fácil, né? E você mesma vai fazer o seu molde. Você mesma, artesã, costureira, design, o que seja, você vai criar o seu molde e vai criar a sua necessaire super personalizada. E como eu falei lá no começo, se você quiser batizar a sua necessaire como mariquinha, gente, será uma honra. E por favor, me avise aqui nos comentários ou em qualquer uma das minhas redes sociais, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei demais confeccionar nossa mariquinha com vocês, pra vocês. E eu espero voltar aqui com certeza na semana que vem com mais um passo a passo de uma das minhas costurinhas aqui do nosso ateliê. Um beijo grande e fiquem com Deus. E por favor, não esqueçam de dar um joinha e não esqueçam de compartilhar se você gostou, ok?